Clima pesado, muito pesado, do passo municipal de Goiânia com a Câmara de Vereadores, entre parentes, Romário Policarpo. Jovair Arantes marcou de última hora uma reunião para hoje para resolver todas essas questões. Será que ele vai conseguir? Acho difícil, mas não é impossível. Na política, ou é ou deixa de é?